Microrobôs feitos de algas transportam a quimioterapia diretamente para os tumores pulmonares, melhorando o tratamento do câncer. Pesquisadores do mais general Cancer Center identificam um gene que ajuda as células cancerígenas a se espalharem por todo o corpo, e o Zundan e a Plan Microrobotlar Chemoterapia Idorudan Axiertjumon Urlerine Tearac Câncer Tedavizini Inletirior. Mas general Cancer Merckesia Aratramaclar Cancer Ucrelerine Invocuta Iaumazne Iardim Queolange Nibelirledi, Microroboterals Augentransport Erem Chemoterapia Direct Zulungentum Orenundiver B.C.R.N.S.O.D.A.I.K.R.S.B. and Lung.Forscher B.S. Mas general Cancer Center Identifizer Erem Ingen, Das Dias Breitung Von Krebs Elen Incorporum Terstutiste, ponto. As baleias cinzentas da costa do Pacífico ficaram 13% mais baixas nos últimos 20 a 30 anos, segundo o estudo. Pesquisa encontra golfinhos com níveis elevados de mercúrio na Flórida e na Geórgia. Formigas noturnas usam luz polarizada da Lua para encontrar o caminho de casa pacífico que esgriba ali na Larsan 20 Aila 30 e o da por cento 13 da Aksaund, Salma Bougular Arátima, Florida V.George A.D.U.N.S.L.A.R.N.C.V.A.S.V.E.L.I.L.I.N.L.I.L.I.N.L.I.L.I.N.L.I.D.O.D. Dados de satélite revelam anomalias eletromagnéticas até 19 dias antes do terremoto de 2023 na Turquia. Estudo confirma que a rotação do núcleo interno da Terra diminuiu. Cães de resgate ficam menos estressados e são adotados mais rapidamente quando mantidos em pares. Dados de satélite revelam anomalias eletromagnéticas até 19 dias antes do terremoto de 2023. Zimbábue busca informações para regular as operações de criptomoeda. Tirramp diz que o bitcoin restante deve ser produzido nos Estados Unidos. Arábia Saudita se junta ao Bis e China lidera projeto de moeda digital do Banco Central Zimbabwe, Cripto para abrir milen lernidos elem que se cedilha maiúsculo en jurdia arior. Tirramp, calambit coinin abduret mesi gerectin e soiluor. Sudi Arabistan, bisve se cedilha maiúsculo en liderlinde que merques bancas digital para abrir mil projezine katlior Zimbabwe Bitetun input surregulierang von kriptoanhungis operationen. Tirramp sagt, das diverbleben den bitcoins in den user gestel zu erdemusen. Saudi Arabien schlie est sich den von der Bison de China geletetem digitalen anhungisproject der Zentralbankien. Ponto. Boeing Starliner preso na estação espacial devido à descoberta de mais vazamentos. NASA acidentalmente transmite simulação de astronautas em dificuldades na estação espacial. O novo programa secreto de detectores de neutrinos da DARPA pode ser uma virada de jogo para a Vigilância Militar Subaquática Global Boeing Starliner, da AFASLA-SZNT-KFD-Lirken USA-Estacionunda-SKT. NASA, USA-I-Estacionunda-SKNT-L-Astronaut-Lah-Re-Simulacion-Union-Klea-In-Lad. DARPA-N-Gesli-An-In-Ontrino-Dedicton-Hoprogram, Hissin-Terro-Acero-Berroachung-Von-Entschede-Ender-Bedeltung-Sem. Ponto. DARPA. Tesla salta 7% no pré-mercado, depois que Elon Musk diz que está pronto para a vitória em votação salarial de 56 bilhões dólares americanos. Raspberhip agora é uma empresa pública. Microsoft processada pelo criador de supercomputador por causa da arquitetura de E-Tesla, Elon Musk 56 miliard dolar que E-M-A-O-E-L-A-M-A-S-N-D-A-Z-A-F-E-R-E-A-S-R-O-D-O-N-U-S-O-I-L-E-M-E-S-N-I-A-R-D-N-O-O-M-A-S-C-L-E-N-I-P-E-A-S-A-D-A-P-O-S-T-O-C-S-E-U-D. Raspberhip e Artic e Alka a C-C-C-D-L-A-M-A-Y-U-S-C-L-U-O-C-A-B-R-E-R-K-E-T. Microsoft, e a paz é Camimari Zine Daniel Superbio Gizayari Aratx Tarafina Dan David de Tesla Laleigh T-Vorbon Riesli Xun 7% U-N-A-S-D-N-I-L-O-M-U-S-K-E-R-C-L-A-N-R-T-A-T-D-A-Z-E-R-B-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-D-O-L-A-R-G-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-C-T-U-R-C-E-R-C-E-R-C-E-R-C-C-E-R-C-C-C-R-C-E-R- Baterias vinculados a Ford e VW deveriam ser banidos, dizem os legisladores do Partido Republicano. A OE atinge os V chineses com direitos adicionais de até 38,1%, e os fabricantes de automóveis checos alertam que as tarifas sobre os V chineses podem afetar as cadeias de abastecimento. Tesla construirá fábrica em Xangai para fabricar baterias Megapakia Klaqubirata Onsi, Ford vevo e Bausinlip e o Tedarix Celeria em Azaklamal, Gopimiletve Kleridior. A B, C cedilha maiúscula in Eletricliar Aslarim por 38,1% e cadareca vergeler Livorduvê C cedilha maiúscula K automobil reticilere, C cedilha maiúscula in Eletricliar Aslarim da Ketarifelerin Tedarixin Celerinitkilei e vilense e conosum da Uiard. Tesla, Megapak, Peleruretti, Megisingai fabrica Zainadees, Akivor, Fest e Nero, Oxe, Solten, Chinesis, Baterilha, Ferontem, Daen, Ford, Unde, VW, Gebum, Demxind, Verboten, Uerden, Sagem, Republicanis, X, Gz, Tis, Geber. E o Beleg, Tis, Chinesis, Electrofars, Eugemites, Usat, Zomben, Vombis, U, 38,1%, Os Estados Unidos dizem que questões estruturais nos laços entre a Índia e a China são difíceis de resolver. O Irã espera finalizar um pacto de 20 anos com a Rússia, quando Bagherikani se encontrar com Lavrov. China e Rússia não conseguem impedir reunião da ONU sobre abusos de direitos na Coreia do Norte a BD, em distância de cedilha maiúscula e nil que lerem de que a psao sorum lá em sons umes ninzor ou dunuson e lyor, rã, Bagherikani e Lavrov e lgorur quem ruse a ili vinte e o que an lamai sonus landr maio muior. C cedilha maiúscula e n verruzia, cuzei corea gaaca e laleria que da BM Toplantzni do Ordurama de Dayusa Sagem, das strukturelle probleme em dembes e ungens ues chen em de en un de chun nas chuners ou lonsen se en. Irã ofte a uefde a abes chusenis vinte járes paktes mit Rusland, en Bagherikani e lauro ou trift. Chena onde Rusland ver rinde em quem un trefens umens chen restos verletes ungen em Norte Coreia. 20. O envolvimento chinês no projeto de mineração da Indonésia gera protestos e preocupações com desastres ambientais. Nos Estados Unidos, a administração Biden-Harris anuncia a estratégia nacional para reduzir a perda e o desperdício de alimentos e reciclar produtos orgânicos. As grandes petrolíferas receberam um alerta severo com o pico do petróleo e um grande excedente de oferta esperado até 2030. Indonésia Madencilic Projesindek e C. C. D. L. A. Mayúscula e N. Modalesi Protestolar V. Severe Fela Ketting e Lernite Ticledi. Abdi Biden V. R. Zionetim G. D. A. K. I. B. A. T. N. Asautma V. Organiclerie Gerido Noturnilus A. O. Stratégizini Asklad. 2030 K. Darzir Viram Petrol V. B. J. U. K. U. B. R. Z. Faislas Beklandi e S. S. E. 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 S. HACKERS APOIADOS PELA CHINA EXPLORAM FALHA DA FORTINET, INFECTANDO 20.000 SISTEMAS GLOBALMENTE. HACKERS ACESSAM FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO INTERNO TILI DADOS DE CLIENTES. MICROSOFT EMIT PUTX PARA 51 FALHAS, INCLUINDO VULNERABILIDADE CRÍTICA DO EMSMQ CEDILHA MAIUSCLU YEN DESTE CLIBIO GIZAYAR CORSAMOLAR, FORTINET CEDILHA MAIUSCLU YENICULA NARAK DO NESAP INDO A 20.000 SISTEMIC LIDI. BIOGIZAYAR CORSAMOLAR TILI DA ELIZ LEME ARASLAR NAVEMU TERÍVER E LERINIERIOR. MICROSOFT, CRITIC EMSMQ GUVELIC A CEDILHA MAIUSCLU DA EU51 CUSUR CEDILHA MAIUSCLU YENI AMA EINLA DE VONCHINA UNTERSTUTISTE HACKER NUTZEM FORTINET SHASH STELLY ALZUM DINFIZEREM UELTWEIGHT 20.000 SISTEMI. HACKER GREFENAL FITILI INTERNETRAKING TOUZUM DICONDEM DATENZO. MICROSOFT VERON FENTLIST PUT XJUR 51 CHUANCH STELLEN, DARUN TERÊNI CRITIC EMSMQ SE CHERRITOS LUKE FORTINET 20.000 SISTEMI. MICROSOFT 51 EMSMQ CAMPANHA DE CRIPTOJACKING TEM COMO ALVO CLUSTERS COBERNETES MAL CONFIGURADOS. ARMCOQI E BACKDOOR TEM COMO ALVO CANDIDATOS A EMPREGO NO ÚLTIMO ESQUEMA DE FISSING. A APPLE SE RECUSOU A PAGAR RECOMPENSA A KASPERSKI POR DESCOBRIR VULNERABILIDADES QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO TRIANGULAÇÃO CRIPTO HRS ZEL CAMPANIAS, IOMI APLANDRUM COBERNETES COM ELERINI E DEFILIOR. ARMCOQI E ARCACAPES, SÃO KINLIC AVE PLANDA ARA ANLAR E DEFILIOR. APPLE, O CGLM OPERAZIONO NUMBIR PARSA ZOLANGO VELIC A CECEDILIA MAIUSCLUENI ORTA ESCARD SIN KASPERSKI ONDIJU VERMEI REVETI CRIPTOJACKING CAMPANIAS E EUTE AUF FAUST CONFIGURIERTE KUBERNETES CLUSTER. ARMCOQI ENTERTURZE UTIMIT NEUS TEMFISING EANGRIF EAUF ARBET SUCHINDA B. APPLE, EGERT SISH, KASPERSKI ENCOPE FGEU DIFUJUR DAIALF DECUNGE ENERCHO ANCHESTELIN RAMENDER OPERATION TRIANGULATIONS USALEN, CRIPTOJACKING KUBERNETES. ARMCOQI E. APPLE, KASPERSKI. O comércio do dólar e do euro foi interrompido na maior bolsa da Rússia devido às novas sanções dos Estados Unidos. A nova onda de sanções dos Estados Unidos à Ucrânia inclui alvos em Hong Kong e na China continental. Estados Unidos expandem sanções à Rússia para atingir projetos de GNL, chips, e Davi Cameron apela a Europa para desligar o gás russo para salvar a Ucrânia. ABDININI ENIEPTRIM LARNE DANIELLI RUSIAN EMBJUILK BORSASNA DA DOLARVE AVRU TICARIT DURDURUDO. ABDININI UCRANIA E. GULADINI E. APTRIM DAUGAS HONKONG V. SE CEDILHA MAIUSCLUINIA NAKAROSNA DA CAPSOR. ABD, RUSIIA E. APTRIM LARNEELLI ENGEPROGELERINI, CIPLEI DEFIA LAKAKAKI UDIGENILITI ORVE DAVI CAMERON. ABDININI UCRANIA E. UNDAI UCRANIA ESO RETEM. Ponto. Blinken diz que os Estados Unidos tentarão preencher as lacunas entre Israel e o Hamas na trégua em Gaza. É hora de parar de negociar. E Blinken diz que algumas das mudanças propostas pelo Hamas param um plano de cessar. Fogo em Gaza são viáveis e outras não. O Hamas busca a parada total da guerra na resposta à proposta de Gaza. O Hamas diz que a recorde de 120 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo Blinken, ABDININ GASETE QUE ZIKONOS UNDAS RAIO VEI RAMAS ARASNADAQUIL SURUMUKAPATIMAYA SALACAN SOI LUIOR, PASARUN DURMAS E. SIMZAMAN VE BLINKEN, AMAS NU GASEDEQUI ATECES PLANDA ONER DEI CLECLERIN BASLAHIN NUIGLANABILIR, BASLAHIN NISI UIGLANABILIR OLMA DIN SOI LUIOR. RAMAS, GASEDEQUI SAVANTE AMAMENDOR DURUMAS NISTIOR ONERIANTE. DEME, DUNIA SAPINDA ZORLA IRINDEN DELEN DELEN SANSAS NAN RECORSE VIE DE 120 MILION OUDU NUSSOI LUIOR BLINKEN SAGT, DAS DAIUSA VERSUSCHEN WERDEN, DAI LUQUENZO ESCHEN ISRAEL UNDIDER RAMAS IN IMLUKAUF DEN LAFENSTIUS TANDINGAS USCHLE ESSEM, ES IESTES EIT, MITIDEN FENSCHEN ELFISU ONREN, UNDI BLINKEN SAGT, DAS ENIGE DER VONDER RAMAS VORGEN, ESHESLAGENES, E ENDER recompensas OF THIS PLANGAS. ONE-DIN libraries YOU willname THIS GASERIE somewhere. 188l RECORDS LOOM 1229M IN IHESCHEN AROUND BECAUSE THE SCOTT ORHello WHO WELL. 120. NA IRLANDA. O NÚMERO DE REQUERENTES DE ASILOS SEM BRIGO UTRAPASSA OS 2.000 PELA PRIMEIRA VEZ. mostram novos números. Fontes da Associated Press afirmam que oito pessoas com possíveis ligações ao Estado Islâmico foram presas nos Estados Unidos por violações de imigração. Incêndio em edifício no Kuwait mata pelo menos 49 trabalhadores indianos landada, evicis Znmakisais e LKQs 2000 e gesti, N. Hakanlargon exterior. Associated Press Kainaklar, Abdi Geo, Contila, C. C. D. Lha, Llerine, Danili, D. Lholas, Balantlar, O. L.A. 8, K. Ninto, Tukland, Nidia e Dior. Kuwait birbinadas Kainang, N. D. A. S. 49, Inc. C. O. M. Du. Irlande, Uberstenght, D. A. S. Alderob, D. A. S. U. B. Erbersum, Erstemal, D. A. S. M. Mark, W. Neu, Is. Alenza e Gen. Associated Press O Japão sobe para a centésima décima oitava posição entre os 146 países do mundo em igualdade de gênero, a mais baixa entre as nações do G7. No Brasil, o projeto de lei prevê que uma mulher estuprada que faça um aborto poderá enfrentar uma pena maior que a do estuprador. SpaceX processada por oito engenheiros demitidos após acusar Elon Musk de sexismo japonia, Sinsi e Chaitley e Konuzunda do Neadaki 146 U. K. Arasna da 118 S. Raia e Uxel de V. G. S. U. K. Leri Arasna da Endu Kisrada Y. E. R. A. L. D. 부분ikologia para a talkie da Hungria de Bentay河ama de H余 disciples. Espoir Chang privilege, fired江, The Atoms Singapos, O h. Udshelo Music Project, Nursbury C. S. Raia e Laia di важно para a grade OCA, verifica Kulacinológico que a Call healthy humanistic manner did not welcome to Gar Cool�'e Poplar Hays Diese English O Washington Post relatou que Israel dá de ombros diante do grande número de vítimas civis em Gaza. O mesmo acontece com o Hamas, já que o inquérito da ONU diz que Israel e o Hamas cometeram crimes de guerra desde 7 de outubro, e o líder do Hamas disse que o número de mortos de civis poderia beneficiar o grupo militante na guerra de Gaza, relata o WSJ. Esbola lança foguetes contra Israel após ataque matar comandante Washington Post, Berichutete, das Israel em Gaza e de Kiyukseki civil kaiplarino mursama de Nabdirde, de emissor o Turmas, Israel ve amas nusete e quindem guiana sávassuslar e ledini vei Hamas liderinengazes savondaki militã gruba civil homo jumorano fayda sala e abelesei nisso em ledini bidirir quem Hamas da YNEY e apte, WSJ. Esbola, saudade da comuta non-durumezinin ardindans raile roketio yadridi da Washington Post, Berichutete, das Israel anjezistiz der oens auziviler opiferin gaza mit den schulter huzucte, das gilt auzijur dai Hamas, da eniuen yuntersuchung ergabi, das sou Israel auzauz dai Hamas seit den sete, october krigs verbrechim begon jenobem, und der amas furersagt, das auzivilento des opifer konniener militantem grupe in gaza krigs ugut komen, berichutete das WSJ. Esbola feuerti haketen alf Israel a b, Nash den beinning angri fein com mandante jeton tetourde, sete ponto. Os estados unidos fecham o acordo com 4,47 bilhões dólares americanos com a agora falida empresa de criptografia Terraform Labs. O AKX reimbolsa usuários cujos ativos foram roubados em sua plataforma. Bitcoin cai enquanto o Federal Reserve não anuncia cortes nas taxas em junho a BD, e Flasetimi cripto firmas Terraform Labs ili 4,47 miliar dolar a Anlat. O AKX, platformunda saunan varro clara ou lanculan clara para a adesirript. Federal Reserve Azirão ainda faz no dirimido Irma Inca Bitcoin do Tudai Usa Gbensi Schmidt Denizus Shimbankruten Kriptun Ternemen Terraform Labs Mit 4,47 miliar den US dolar Zufreden. O AKX erstatet Benutzer, deren Vermongens Oertal UF Sener Platform Gestolen Urdem. Bitcoin Fount, da da Federal Reserve Injuni Keynes em Senkun Genkundi Gt 4,47 Terraform Labs. O AKX A Hungria concorda em não vetar o apoio da NATO à Ucrânia, desde que não seja forçada a ajudar. Conservadores franceses destituem o líder Eric Ciotti, por apoiar o Pacto de Le Pen. Zelensky desembarca na Arábia Saudita para visita não anunciada a Macaristã, e Ardmetmei Zorlama de Suresinaton Ucraina e a Desteni Vettetmei a Senikabu e Ti. Franz Mofazakarlar, Le Pen Pactin Deste Kledin e Sim Liderer Eric Ciotti e Gon Revidin a L.D. Zelensky, do Iuruma Mumbirzi e Ardmeti Sim Sundi Arabistana em Djunga Rostin Metizo, Ken Vettu Gegendainatun Terstut Zung Fujur da Ucrânia em Zulegem, Solangez Nishtis Uryuf Gesun Genwird. O número de traders de Ethereum NFT cai abaixo de 4 mil pela primeira vez desde junho de 2021. O investidor americano Martin Skreli é acusado de copiar e compartilhar um álbum único do Utan Klan Eterium NFT Tuk Karla Rinzai Zaziran 2021 Dembuyan LKQs 4000 em Altinaduto. America Uttan Klan Eterium NFT Tuk Karla Rinzai Zaziran 2021 Dembuyan LKQs 4000 em Altinaduto. Uttan Klan Album Kopiert 1 de Oiter G.G. Benzo Aben Eterium NFT 4000 2021 Uttan Klan Último navio do explorador Ernst Sakleton encontrado na costa sul de Labrador, diz expedição. Pesquisadores alemães decodificam o registro escrito mais antigo conhecido da infância de Jesus. Um antílope raro morre após engasgar com uma tampa de plástico no zoológico do Tenacy Kaif Arnest Sakleton San Gemsini Labrador Angoneik Lahumda Bulundu no Sonilu Iorquei Fikibi. Almara Tramaclar San Sokocluna Dair Belinin Eskia Zuccai de Sonsduler. Tenacy Aivanat Basesin de Plástico Kapa Kibou Ductan Son Hanadir Birantilop O fígado de um homem de 98 anos foi doado, acredita-se que ele seja o doador de órgãos americano mais velho de todos os tempos. O ícone da NBA e membro do Hall da Fama Jerry West falece aos 86 anos. Françoise Hardé, cantora pop francesa e musa da moda, morre aos 80 anos 98 e anda a birada Ankaraseri Balande, indica a dar que em YL americal organ basses ou do Unenang Lior. NBA com o V-Hall of Famous e Jerry West 86 e anda a Yatina Kaibeti, France Pop Aparrax V-Moda Ilham Peris e Françoise Hardé 80 e anda a Yatina Kaibeti da Ile Berenes 98 Jean-Rigiman e Zourde Gespendet, Ergil Tiaus deram o teste americano e S-Horgons Pender a Lerzeitem. NBA com o N1 de Hall of Famous e Jerry West Verstherb tem Alter von 86 Jaren. Françoise Hardé, France Onceste Pop-Sangerin 1 de Modemuse, e S-Tem Alter von 80 Jaren. Ingestor B-98, ponto. NB-86, 80. Secessionistas do Texas ganham apoio do Partido Republicano para votação pela independência. A Suprema Corte de Oklahoma rejeita ação judicial dos últimos sobreviventes do massacre da Corrida de Tulsa que buscam reparações. Homem do Arizona planejou um tiroteio em massa contra afro-americanos em um show em Atlanta para incitar uma guerra racial, dizem as autoridades federais dos Estados Unidos dos Texas a Eruxlar Banzuquioilama C-Cedilha maiúsculo I-N-I-Golpe de Steikazand. Oklahoma I-U-K-S-A-K-M-A-K-M-E-Z, S-A-N-T-U-C-R-K-A-K-T-L-U-M-A-D-U-L-A-R-I-N-T-A-L-I-P-A-D-A-N-D-A-V-A-N-D-A-V-A-N-R-D-E-T-I. A BD Federal e T-K-L-L-E-L-I-L-D-A-R-I-Z-O-N-A-T-L-A-K-B-R-C-R-D-R-K-S-A-V-A-N-K-T-M-A-K-S-I-N-A-K-S-I-N-A-K-S-I-N-A-K-L-A-R-I-C-L-A-R-I-C-L-A-R-I-C-T-O-P-L-U-B-R-C-L-A-U-L-A-U-S-A-U-D-R-P-L-A-L-A-L-A-D-S-O-E-L-A-L-A-L-A-D-S-O-I-L- O filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, é condenado por todos os três crimes em julgamento federal sobre armas. Paul Ryan enfrenta uma reação negativa do Partido Republicano depois de dizer que não votará em Trump. Congresso dos Estados Unidos detém o procurador-geral Merrick Garland por desacato pela entrevista de Joe Biden-Bakande ou Biden ou Luhantar Biden, federal-sila-davasna-dá-trei-sustanda-jucon-gindi. Paul Ryan, Trumpa-O-I-P-S-L-A-U-M-E-S-E-N-S-O-I-L-E-D-I-C-T-E-S-O-N-H-G-O-P-T-E-P-K-Z-I-L-E-C-A-R-C-A-R-I-A-L-A-L-A-L-A-M-A-S-U-S-U-I-L-A-S-U-S-L-A-D-E-R-S-O-N-A-V-O-N-P-R-A-N-T-E-T-O-O-B-A-N-T-E-R-B-A-N-T-E-R-B-A-N-E-R-B-A-N-E-R-B-A A nova IA do SoftBank faz com que clientes irritados pareçam calmos ao telefone. Fotógrafo desqualificado do concurso de imagens AI após vencer com foto real. Elon Musk desiste do processo depois que OpenAI publicou seus e-mails SoftBank niania-pais-ecas, onficlimo terileri telefonda-saking-on-sterior. Fotografis Gersak e fotorafla-casandictan-son-raia-pais-eca-goruntu-i-armas-n-dand-es-califi-ed-di. Elon Musk, OpenAI-n-i-postala-r-nian-lamas-n-ardin-dand-a-vajeri-sekti-dan-eu-i-ca-i-von-soft-bank-lans-te-veron-arger-te-cundem-an-telefon-ruig-klingem. Fotógrafo-e-von-ke-ib-do-et-be-u-er-be-os-des-lossem, nas-de-n-i-r-mi-t-e-i-ne-e-s-te-n-fot-o-ge-on-in-rat. Elon Musk-lans-te-clá-je-falem, nas-de-n-open-ai-se-n-e-mails-veron-fem-t-lis-te-at-soft-bank. Ponto. Elon Musk-OpenAI. Um ex-funcionário descontente de uma empresa de IT de Singapura causou uma carnificina após excluir mais de 180 servidores. A assassina de aluguel de Chicago usou o disfarce de Ijoab em um assassinato por encomenda fracassado, afirmou em um relatório. Carne e queijo deixados para trás em postes untados semanas após o Festival do Mercado Italiano do Sul da Filadélfia Singapur-Lubir-Bili-Infermazna-da-salã-nut-sus-es-ki-bir-salã-180-dem-faz-la-sunucu-yus-de-quot-en-son-ra-cat-li-am-an-e-de-n-u-do- Chicago-Lut-et-ex-i-bir-ra-por-da-di-a-di-ad-di-in-igon-ri-bars-s-bir-sons-le-mel-i-sin-ai-et-ba-ort-us-it-act-i-gune-i-fili-de-quit-ali-an-pazar-fest-i-val-indem-of-ta-lar-son-ra-y-a-lam-bir-direct-it-ve-pen-ir-brac-u-de-in-ver-an-ar-ger-ter-e-i-mali-ger-mit-ar-be-ter-e-ne-s-ing-apur-ist-in-it-on-ter-n-em-ins-ver-ur-s-a-st-i-e-in-blut-i-bad-i-n-a-s- Chicago-B-E-I-N-E-N-E-R-P-A-T-I-S-T-E-N-O-F-T-A-G-S-M-O-R-D-I-J-A-B-E-R-C-L-E-I-D-U-G-V-E-R-U-E-N-E-T-I-A-B-O-C-H-N-A-S-D-E-I-N-A-M-A-C-T-F-E-S-T-I-V-A-L-I-A-L-E-E-G-F-L-E-S-C-H-L-E-S-C-H-O-F-E-N-E-R-G-F-T-T-E-T-E-M-S-T-A-N-J-U Quatro ativistas de ultradireita condenados por ataque homofóbico em Paris. Dinamarca recorda Rameen coreano por ser muito picante e Uttar, Tic-Toc-L-E-Venco-S-U-C-L-E-R-C-C-D-L-E-A-M-I-S-C-L-E-N-S-A-N-A-O-S-T-I-P-T-I-S-K-L-U-B-O-D-U-N-U-D-E-E-R-E-C-T-E-I-C-T-E-I-C-T-O-C-D-A-V-A-V-A-C-T-E-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E k-te-i-d-i-j-d-i. Pariste homofóbico k-salda-ne-d- donné-l- uit- Ś-A-C-T-I-V-C-C-C-C-E-V-A-N-E-R-C-V-E-C-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-E-C-T-O-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-M-E-R-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E- O novo aplicativo de compartilhamento de viagens Black Wolf é como o Uber, mas com motoristas que carregam armas. GameStop levanta mais de 2 bilhões dólares americanos com a venda de 75 milhões de ações, mais, capitalizando o frenesi dos memes. As vendas da Boeing caem, já que a empresa não recebe pedidos dos 737 Max pelo segundo mês consecutivo e Nio Kuluk Pylon e Gulamas Black Wolf, Uber de Glamas e Latayans Juru Kulerli. GameStop, memes Ugnun Dan Yararlanaraki 75 milhões e Sissatarak 2 miliardos Lardam faz-la para top-la de Boeing Sattler Dutu, Irketius Tustikensia Y737 Max e Paria Almandineu e Mith Farah PP Black Wolf e S.T.U. e Ruber, Abermith Farahen, Daimaf Entragem. GameStop Samultimer aos 2 miliardos US$ dolar do Rich Denverkao Fivon 75 milhões e Octane 1 de Nutist da BDMM House, Daiverkao Fivon Boeing e Breschenein, Dadasun Ternemendens, Uitem e Monatim Folgiquein e Bestelungen Fjordais 737 Max e Hunt Black Wolf e Uber. GameStop 2 75. 737. A Valve enfrenta um processo de US$ 843 milhões no Reino Unido por supostamente cobrar caro de mais de 14 milhões de jogadores. Mais 4 estados juntam o seu processo de monopólio dos Estados Unidos contra a Apple. Nos Estados Unidos, Spotify foi alvo de reclamação da FTC pela Songwriters Association sobre Royalties Valve, 14 milhões e um cuinho aro Kretlendirdid e Zilan Jutere de 843 milhões dolar Rokidavia e Likar Kari. A Plea Karaslan ABDT que é o da Vaznadon Artialet e da Akatode. A Abdi Spotify, Telife Aklarko no Zunda ARK e Azarlar Dernei Tarafim Danfti CK e Tchede Divalve Mussich in Grossbritannien e Nerklagen oenvon 843 milhões em US$ dolar e GENUBER CEN, EIUES ANGEBLES 14 MILIONES PIELERINZUVI ELBERES NETIATI. VIERU EITER STATENSLE ESCENSES DERU ESSE MONOCOLCLÁGES GENIAPO EIN. INDEM USE AUURDE SPOTIFY MITCHENER FTC BESCHUERDE DERSON GURITERS ASSOCIATIONS E GENELIS ENSGEBUREN CONFRONTE ERTE VALVE 843-14 . SPOTIFY FTC Sob a pressão dos sensores russos, a Mozilla remove extensões anti-censura. A Microsoft pausa a implementação da versão de visualização do Windows 11 24 horas 2, após anunciar alterações no RECAL. Nintendo, Xbox e Playstation abandonaram agora a integração com o Twitter e XRUS SANSUR CULERININ BASCO ZALTNA DA MOZILLA, SANSUR CARTOS ANTLAR CAUDRIOR. Microsoft, GERIS SARMA DEI CLICKLER INIDO EURDO COTAN SONRA O INDOS 11 24 HORAS 2 ONES LEMES JURÃO 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 UNDATUM DURDURDO. Nintendo, Xbox, V, Playstation, ARTIC, TWITTER VX INTEGRAZIONO NUTTER KETI UNTER DENDRUK RUSIS SHERES ENSORENENTE FERRINT MOZILLANTIS ENSURERRO ETERON GEN. Microsoft UNTER BRISTDAIN FURUNG DESVORS SHAUB WINDES JURWINDOS 11 24 HORAS 2, NASH DEN RECAO ANDERON GEN ANGEKUNDIG TURDEN. Nintendo, Xbox, 1 de Playstation, ABGET, XALIDAY, TWITTER 1 de X INTEGRAZION OF GGBEN. Microsoft Windows 11 24 HORAS 2. Nintendo, Xbox, Playstation, TWITTER X INTEGRAZION. A PLATAFORMA DE MÍDIA SOCIAL X COMEÇA A OCULTAR AS CURTIDAS DOS USUÁRIOS PARA PROTEGER A PRIVACIDADE. O YouTube parece estar testando a injeção de anúncios no servidor, para combater os bloqueadores de anúncios. O Japão força a Apple e o Google a permitir lojas de aplicativos e pagamentos de terceiros social media. DIA PLATAFORMA UX, GIZLILI ENCORUMAC 5 LAMCLAHIN BANILERINI GIZLIMEI BALIOR. YouTube, RECLÃO INGELÊNCILERI CARSUNO COTARAF E RECLÃO INJECCIONO NO TESTE DE IORGE BIGOR UNIOR. JAPANIA, APPLE VE, GOOGLE, SUNKU, TARA, FEU, GULAMA, MASALAR NA VE, ONDE, MELERINES, INVERMÊS, OR LUIOR DAI, SOCIAL MEDIA, PLATIFORM X, BEGINUTE, DAI LIKES, DERBENUTES, ERZU, VERBERGEN, UNDAI PRIVATES, FANRIZU, CHUTZEM. YouTube, TESTE, CHOFEMBAR, SERVER, SEITI, JOERBE, ENSCHLEO ZUNG, UNERBE, BLOCKER, NENTO, CHEGEN, ZU, IRKEN, DIPEN, ZU, INCHEPO, UNDE, GOOGLE, APP, STORES, UNDE, ZALUN, GEN, VONDRE, TAMBIETE, RUZULA 100X, YouTube, Apple, Google. Mais de 75% dos hotéis dos Estados Unidos continuam com poucos funcionários, mostra a pesquisa. Latimes comenta, a indústria de fast food afirma que a lei do salário mínimo da Califórnia está custando empregos, seus números são falsos. Sindicato do New York Times insta a administração a reconsiderar nove cortes no Departamento de Arte, à medida que o papel aumenta as ferramentas de enquete com reab de hotelerinim por 175 em denfas lasna da personnel exicli em VAR. Latimes, HZL, IESAQ, INDUSTRIZINI, CALIFORNIA, ASGARIU, CRETIASAS, NICAIB, NAIO, ASTINI, DIA, ETINI, SONILIOR, HAKAN, LARSATI. New York Times sindicas, Gazetio e a Paz, EKARASLA, RINA, RETRKIN, ONETIN, DENNOV, SANAT, BOLUMU, KISIN, TZINI, ANI, DENGONS, DENGESER, MESINISTI, ORMIRALS, 75% DEROS, OTEUS, BLEI, BELAUT, UM FRÁGIL, UM TER, PERSONAL, MANGEL. DA ILA TIMES COMENTIRTE, DE FASTFOOD INDUSTRIA E BEAUPTETE, DAS DAS CALIFORNISCHE MINDESTRONAS GESITES ARBETES PLANTES E COSTETE, SENISALEN SINDIGEFÃOUSCHETE. DAI NEW YORK TIMES E UNION FOR DIRTE DAS MANAGEMENTEDRINGEN DE AUF, NEUNCURZUN GENDER CONSTABITELUNGES UBER DENTEN, DA DAIS EITUNG DAI CAI, TOSVERSTÃO HATTE 75%. 9. Oficial do FBI admite erros e promete melhorar as relações com as comunidades asiático-americanas, enquanto o FBI pede aos cientistas confiança para levar a sério preconceito anti-asiático. As vendas de câmeras CCTV chinesas aumentam apesar da proibição de segurança no Reino Unido. Quase 80% dos americanos estão preocupados com a propagação da desinformação, estando os negros entre os mais visados. FB ITIKILIZIATA LARIN CABUETI, FB IBLINSON LARNADAN ASIAL CARTE ONAR LARCIDIAL MALAR CONUSUNDA GOUVEN STERQUEEN ASIAL AMERICAL TÓPLULO CLARLA ELEKILERIA ELETIRMISOZU VERDE, NGILTEREDEQUE GOUVENLIKIASANA RAMENSE CEDILHA MAIUSCLU YENSE CETVE CAMERALA LARIN SATLAR, ARTE. AMERICALA LARIN IACLAC POR 180 E DESINFORMAZIONU IOMAS NADAND ELEDIOR VENSE CEDILHA MAIUSCLUOKA E DEFEL NAN LARARAS NDA CENALAR VAR, FB IBLINTER GIBIT FELLERS UNDE VER SPRICHT, DAIBEZE UNGENS O ASIATIS XAMERICANIS XIMGEMENS XAFTENS O VERBIEZERUM, PAN RINDIDAS FB IUSENS XAFTLERUM VER TRÔEMBITET, ANTIASIATIS XIVOREN GENOMEN EIT ARNSTZUNIMEN. DER VERCALF CHINES XERUBER RUACHUNGES CAMERAS TEIGUTE TROTES DES BRITIS XENSE XERITES VERBOTES. FESTE 80% DER AMERICANER SINDE BESORGTUBER DAIVER BREITUNG VONDES INFORMATIUM, MOBESCHUARZ E ANSTAN RICSTEN BETROFEN SINDE, PONTO, PONTO, 80%. 2025 BMW M2 obtém aumento de potência de 20 cv para 473 pôneis, cabine atualizada. Honda lança a tão esperada vão elétrica a partir de 15.550 dólares americanos. Nove meses atrás, foi anunciado que a Honda lança N vão elétrica de 10 mil dólares americanos, com alcance de 130 milhas, que pode abastecer sua casa 2025 BMW M2. 20 BEIJIR GZUKUNU 473 BEIJIR SCARDE, CABINI GUNSELENGE. Honda, os uns amam GRIBEC LENEM ELECTRIC LIVAM 15.550 dólares. DAMBALAYAR AKPEAS AYAS JORUYOR, 9 AYONONS YONDON 130 mil MENZILES SAIP, EVINIZI SALTRABELIN 10 NIL DÓLAHOK ELECTRIC LIVAM E TANTAKA DORUMUTU 2025 BMW M2. ELECTRIC LIVAM 20 PS MERLEE STUNG EUF 473 PS. ACTUALIZE ERTE E ДляاJAM ELECTRIC RAM enhance. Honda Brint Lang & Huartetem ELECTRO VON UF DEMARECT. DERF jor 15.550 UES DOLAR ELECTRIC LIVAM ELECTRIC ST. DER e HR Zoals e MIT Extranversor Genkan BMW M2 2025-20473. 15,559 Nvon 10-130. Apple vai pagar OpenAI pelo ChatGPT por meio de distribuição, não em dinheiro. A demanda por inteligência da Apple impulsionará um superciclo do iPhone, diz o Edgbos Apple, ChatGPT e SimNaket de Iondatmeuiluilá OpenAI on Demiapakaki. A África do Sul registra a primeira morte por varíola dos macacos após cinco casos confirmados. Nos Estados Unidos, a maior seguradora de Michigan reduzirá a cobertura de medicamentos para perda de peso. Os gastos com saúde serão responsáveis por quase 20% da economia dos Estados Unidos até 2032, conforme anunciado pelo CMS, à medida que os gastos com saúde dos Estados Unidos aumentarem para US$ 4,8 trilhões em 2023, ultrapassando o PIB e Gunei África. Devakanador ou Lamas Nardintan e Likama e Munsi Serromo Jumano Kaideti, Abdi, Michigan e Emjuiukis e Gortax Kilo Vermilak e Kapsan Brachior. Comis Nindu e Urdu Onzeri, Abdi, Salquer Kamalar 2032, YECADAR, Abdi, Economize Niner, Edezi por 125 mil, Turaca, KV, Abdi, Salquer Kamalar 2023, GESY, HIGERID, Bracara, K4, 8 trilhão dolaras, KAKAK, Sudáfrica, Verzei, Xunit, Nash, FUNF e BESTANTE, GATEM, FALENDEM, ERSTEM, TODES, FAUDU, RICHAFEM, POKEN, INDEM, USAS, TEUT, MICHIGANS, GRONSTER, VERSE, CHERER, DEM, VERSE, CHERUNGES, CHITES, JUR, MEDICAMENTES, UGEU, CHITES, SABINAMIEN, WE VON, CEM, EMS, ANGE, KUNDIGET, WERDEM DAI, JESUNDE, SALS GABEM, BIS, 2032, FESTE, 20% DER, UES, UIRTS, CHEFTE, OSMACHIN, DADAIUS, JESUNDEIT, SALS GABEM, INJAR, 2023, AUF, 4,8 bilhões, US$TE, GENUM, DUDAMIT, DAS BIP, BERTREFEM, . 22.032, CMS, 4.8, 2023. O partido EMCA, DIZUMA, tenta bloquear o parlamento sul-africano, alegando fraude eleitoral. No Canadá, MO compromete-se a investigar rastros químicos numa reunião em Spiers, Sascato Shewan, a oposição declara falta. O governo da Austrália do Sul propõe leis de leitura mundial para proibir os partidos políticos de receberem doações eleitorais humanemica a parte Z, OY e Lesi ou do NUAMIUSCLU CONTE LENE SUREREQUE GUNEI ÁFRICA PARLAMENTOSO NUINGE LEMEI SALIOR. Canadá da MO, Sascato Shewan, Spiers da Keto Plante da Kimiazau e Sleiri Aratrima Sosu Verdi, MUALEFIT BUNE TIRASETI. GUNEI AVUSTRALIA JUKUMETI, SIAS E PARTILERINSE SIMBALARAMAS NEAS A CLAMA QUE SINDUNIA LIDERIA E ASALARAM ANERDES UMAZEMI KAPARTEI UILDA SUDAFRICANISTE PARLAMENTE UNTER BERUFUNGA UF ALFANSE SHUNG BLOQUEREM. ENCANADA VER SPRICHTI MOBEI ENEM TRÊFENS Piers, Sascato Shewan, QUEME TRÊS UNTER SUCHIN, O POSITIUM BEKLAGTI FOUU. DAI REGEERON GIVON SUDAUSTRALIA ENCHLANGTI OU DIATING GESETE ZEVOR, UNPOLITIS SHIN PARTEI ENDEM EMPFANGIVON AOS PENDEMS UVER BETEM. PONTO, PONTO. No Canadá, os danos causados até a temporada de incêndios florestais de 2024 estão bem abaixo da média até agora, dizem autoridades federais. Fortes chuvas e inundações com risco de vida atingiram o sul da Flórida, levando o governador a declarar emergência. Passageiros da Catarayuais desmaiam na pista de Atenas após falha no resfriamento do avião da Boeing Canadada, 2024, Ormanguense Zonunda Verilin Zarar, Federal e Etiquililer e Gonhundi e Kadarquirtalama Ansecedilha maiúsculo Oka Altunda, Gunei Floridada e Detleiamur Veayat Tedite Edenseu, Valininha Sildurum e Leitumesine Nedeinudo. Boa Inguições últimas barças ou Ductanson Rakatarayuais aukularatinada Kipistibailu de Encanada Sindida Bisuru Aldebrande Saison 2024 Verursa Stenshan den Bislangueit unter den Durschuschnit, Sagembundes Biante. Eftiger Regenundilebens Bedrolish e Uberschoyemungentra Fenso de Florida Apenas um quarto dos britânicos pensa agora que o Reino Unido deveria estar fora da União Europeia. Alemães cada vez mais insatisfeitos com suas vidas, segundo o estudo. Pela primeira vez, Espanha torna-se o país do euro com maior risco de pobreza Anjilis aukinsadesidon artibiriartikinju terenin avrupa berlindin da homas gerectinido no ior. Almanlar, Aratumayajgon rei atlarnadangiderekida afaslamenunitesis, Spania, Ielikakeisiopsurkiriskinjuksakiavrukeseodunuremvetelderbritensindigetistidermenung, Das das Verenigitikonigrechal serra obder europansischen Union sensorti. Deutschissintilautistudizunemendunzufreddemitirinleben. Spanienuirdierschmauzuzumeurilandmitidenunschstenarmutsrisiko. Ponto. Democratas do Senado lançam investigação sobre pagamentos estrangeiros à empresa de Gerard Kuzner. O julgamento de Hunter Biden não está mudando a opinião dos eleitores dos Estados Unidos, segundo pesquisas da Reuters e da Ipsos. Bob Manendas usou a entrevista de emprego do promotor para fazer lobby por um amigo enquanto a principal testemunha do promotor de Manendas descreve o esquema de soborno sobre conhaque e charutos, e foi relatado que Bob Manendas pede para concorrer como independente para o Senado durante o julgamento o Senado-Democratlar Gerard Kuznerinirketiniaiaplan e a banquiondemelerliogilissoruturma balat. Han Tarbayendendavas, Reutersveipsusanketinigonghiabedcesneelerininfikerlerinideitirmior. Bob Manendas, Manendas savklarinildistanebreendiveporolaruserindenruvetplanolatrquen, savkingorumeziniarkada ccdilhamayuskluyenilobisilikiapimakcdilhamayuskluyenikulandevebedirudinigonghi. Bob Manendas, Jörglarquenzenato e Simbanszolarakadaioomakccdilhamayuskluyenibavuruda bulundudemocratenzenatliitenunter suchungesuoslandusallungsalungenliengeradkusneresfirmen. Lautienerunfragivum reutersundiipsusandertiderprosesjejenranterbaidindaymenungderuselernicht. Bob Manendas nutistdasvorstelungsgespranchdestatissãoautis, uncixufjurenenfreundenzusetzen, daderaunptzeujdermanenndes statissautischaftbesteshingsplanifjurbrandeundesigarrembeschrebt, unndesurdeberichutete, das Bob Manendasunrendisenesprosessejeni candidaturalsounabansigerfjurdenssenatibantragteat. . Nos Estados Unidos, Alito ataca a propublica por causa da cobertura ética vencedora do Pultizer, eles não gostam das nossas decisões. A Quêncio Cortez, Raskin apresentarão legislação para controlar uma Suprema Corte fundamentalmente irresponsável e desonesta, e a Suprema Corte dos Estados Unidos em crise de legitimidade, afirma a OC na mesa redonda de supervisão do Congresso dos Estados Unidos. O senador Lindsengrand diz que bloqueará os esforços dos democratas para aprovar por unanimidade o projeto de lei de ética da Suprema Corte Abdialito, Pultizer e Inetik Capsan Kazamas Nedim e Elipropublicaya Saldred, Kararla Rimsby e Milar. A Quêncio Cortez, Raskin, Temel de Asap Vermel e Envedus em Basbir e Uxakimakine e dizgem-lhe-me que sim e as a Teclifício na KKV ABD e Uxakima quimesi Aotin in ABD de Congres e Denitinho Várola que mas as nações lhe de Inigon Rimmer e Etcris e Sindic Senatom Berlinde Sengrã, Democratlar Niuque Sekimakwemi Etc e Asa Tazahres Noibirli Elige Sirme Sabalar Ninge Léa Seine Sonilui Orindem Usagreift Alito Procublique En Eiu Putz Erda E Etc Berichterstatung Geone Enrate, Simongen Unserentes Cheidun Genishti, Aqueicio Cortez Undiraskin Olinge Zetis Enfurem, Un Enem Grunde Santis Licham Verantort Licham Unde Shurkistin Obersten Geristis Of Inzudammen, Unde Der Oberst Geristis Of Der Us A Befindetis Sichem Dener Legitimitantes Krise, Sagt AOCB Encontro Urundentes Dez Ues Congresses. Senator Linde Sengrã Sagt, Eruer Didar Emungender Democratem Blokerem, Das Etc Gizetis Dez Obersten Geristis Of Zemstime Eguizu Verabisched Entro Publica Putz Erda E.C. The Raimaker De John Grisham Definido Para Adaptação De Série Na Usa Network E Com Produção De Jason Blume Netflix Transmitirá Concurso De Comer Cachorro Quente Do Dia Do Trabalho Com Os Campeões Rivais Joy Chesnat E Takiru Kobayashi Jorge R. Rua Martins Disque Spin-Off De Game Of Thrones Anteriormente Descartado Dez Mil Navios Foram Revividos John Grissam De Heimaker De Zizi Jason Blumea Pimconos Tlendinho Zenitor Rete De Zio E Arlama C. C. Dillha Maiúsculo In Aslanior Netflix Raque Pimpeão Larjo E Chesnat Veta Kiro Kouba E A C. L. C. C. Dillha Maiúsculo E Byron Sosis Lissand Vizeme E Armas Nian Laia Kaki Jorge R. Rua Martim Da Onesiptaud Game of Thrones E Orjunu 10.000 C. P. N. Den Calum Rodinso E Lady John Grissams De Heimakeru E De Beus E Network Os Produzentes Juro Daz Série Adaptierte Netflix Stream De Hot Dog Swayte Beuer Bisun Labor Demit Dem Rivales Erenden Champions Joy e Chesnatum de Takiru Kobayashi. Jorge R. Juan Martin Sagut. Das Zuvorvers Schroetet Game of Thrones Spin-Off 10.000 Cips. O Ever-Belleb-Turne-Den-De-Himaker-Usa Network. Netflix. 10.000 Game of Thrones. Robert Pattinson e o diretor de Ismael Parker Finn fazem parceria no remake de Horror Peak Possession, filme Adventure Time em desenvolvimento com Rebecca Sugar, Patrick Michale e Adamuto anexados, duas séries spin-off também em andamento. Live Action da Disney. Moana escala Katrina Lagaya para o papel principal lado de Dwayne Johnson, as filmagens começam neste verão. Robert Pattinson vs. My Own It. Mini Parker Finn. Corco filme Possession e Anidensa Kimi em Dior Taku Kikurdo. Rebecca Sugar, Patrick Michale e Veadamutonuncato de Adventure Time e Filme Gelitirme Amaznada, Kiandizid e Iapma Amaznada. Disney em Cão Axion Loanas, Dwayne Johnson, Carrisnuda Baroude, Katrina Lagaya e Sesti, Sikinler Buipzlon e Zébalior Robert Pattinson. Desmille, Regisseur Parker Finn. Arbeitemben e Remake des Horror Filmes Possessionos. Amém. Adventure Time e Filme em Twinklung. Gmitri Beka Sugar, Patrick Michale und Adam Utenhanhang, Zui e Spin-Off Serien e Benfauzinha Arbeit. Disney's Live Action Moana Besetist Katrin Lagaya en Der Alptrolien der Seite von Dwayne Johnson, Dydri Arbeitembe Jim Nengi e Zenson Merismai e Opossession. Moana. Presidente da Moldávia assina alterações à lei sobre traição denunciadas pela oposição, Anistia Internacional. Massiva Ataque Cancela Show na Geórgia em protesto ao ataque do governo aos direitos humanos básicos. Macron da França suspende a reforma da Nova Caledônia que gerou tumultos mortais após a realização de eleições antecipadas Moldova-Bacan, Muele Fetinkunad Vatanianet e Azaznadade e Cliclerim Zalade, Uluzlar Arasaf ou Orgutu. Massiva Ataque, Gursistão Gonstedes e Nijukumetintemel em Sanklarna Saudis na protesto ao Lara Kiptawet. França e Macron, Erquense Singlerim Ardindam on runcuzionária e o ação eni e Caledonia reformo nuas que a Ldemo da Unscher Prancidente unterzeishnete andirungendezos verratges etzis, daivonder oposition, Anistia Internacional, Ange Pranger Twerden. Massiva Ataque Sagatichou em Jorge aos protestos gegendem angre Fider Regieram Gawef Grundlegendemenschen Restia B. Sistema de defesa RS-500 Prometeus agora protegendo a Ponte Kirch da Rússia, reivindicada pelo chefe espião da Ucrânia. Reinmetow e Kiev concordam em começar a produzir veículos blindados Lynx na Ucrânia em 2024. KNDS revelará um tanque de batalha principal da próxima geração, no Eurusatori 2024 S-500 Prometeus Ava Savum a Sistemia Arctic Rosiano Kers Comprosu no Coruior, Ucraina Anakazus Patronu Dia e Dior. Reinmetow, Kiev, 2024 T-Ucraina da Lynx ZRHL HL Arasla Rhinuritmini Balamai Kabueti. KNDS, Eurusatori 2024 Tienines Iwana Muarebiton Kintantaka Kidas Luftvertendigung System S-500 Prometeus Chutes Tjetist Dai Rossist Kertis Shdruki, Dai Vons Pionagebos der Ucrânia Beons Prushtiurde. Reinmetow 1 de Kielverem Bahrein, Injar 2024 Mit der Produktion von Linkspanzerfars Eugen der Ucrânis Ubeginen. KNDS Steutiauf der Eurusatori 2024 Denkamp F-Panzer der Nanshten Generation Vore S-500 Prometeus. 2024. KNDS Eurusatori 2024 Armênia abandonará a aliança militar da Rússia em meio a uma ruptura com Putin. A indiansta-Rússia devolver os seus cidadãos recrutados pelo exército russo após dois mortos. Na Alemanha, os políticos da União exigem o recrutamento também para as mulheres hermenestã, Putin e ilha irmãn Ardindan Rusiã nas querite facindãs e leçaqui. Indistã, dois que nin om durumezinin Ardindan Rusiaurduzú Tarafindã e elnam vatanda Larhniadit Mesi sinrusiaia sarda Bulundo. A legada, mais russos morreram em dez meses de batalha por Bakhmut do que em dez anos de guerra no Afeganistão. A investigação do FT encontra crianças ucranianas em locais de adopção russos, e os Estados Unidos estão cientes de relatórios credíveis que a Rússia está a listar crianças ucranianas para a adopção, afirma a Casa Branca. Deputados holandeses aprovam compra de quatro submarinos Blacksword Barracuda do naval grupo diridine gonghi, Bakhmut singunga e Mucadeleide, unilca figance avanda online lirdenda a fazla a Ruzonodo. FT soro turmas, kuz evlatia dimesi telerindio krainalsakuklar budu vabd, kuziano krainalsakuklar evlatia dimesi telerine aldena dairguvenilir raporla rinfariknda, diorbena sarain. Holanda umilete vekleri, naval group tank 4 Blacksword Barracuda denisautzinsatina unamaz nona a ilha de Berishten zufolge starbeninzen monatigenkampifumbashmutmerhossena ausinzen zonjongrigin Afeganistankrieg. FT untersu chungfindet ukrainisch kinder alf russischin radoption seten, un didai usa sindisisch laudur digerberiste beust, das russland ukrainisch kinder zuradoption alflistet, sagut das ueysiaus. nederlandisch abjordinit genemigenkauf von vier Blacksword Barracuda umboaten von der naval group. 4 Blacksword Barracuda naval group. As ações da Broadcom disparam após a demanda por computação de ea estimular o crescimento. A receita anualizada da OPEI dobra para 3,4 bilhões dólares americanos desde o final de 2023. CEM segue o caminho difícil em busca do hipo blockbuster de Londres Broadcom e Celeria e a pais eca ezaplama talebibjo yumeitetikledikten sonha yuxude. OPEI AININ yukigeleri 2023 sonundambuiana kikatna, 3,4 miliar dolar a ccdilha maiúsculo kt. CEM, LONDRA DA KIGI RECORLAR CRAN OKRZ PENDES OR LUBIRIOS LIOR BROADCOM ACTIENSTEJEN, NASH DEM DAINAS FRAGE NASH KAI COMPUTING DAS UACHSTUM ANKUR BELT. DERJARIS UNSATES VON OPEN AIVER DO PELT SICHO SEIT ENDE 2023 AUF 3,4 miliardem US dolar. CEM JET BEDER VER FOGUNG DES BLOCK BUSTER BORSEN GANGES IN LONDON ENI ARTENKURZ EIN BROADCOM. OPEN AI 3,4 2023 CEM Bolívia envia militares para postos de gasolina em meio à escassez de combustível. Alegadamente, a China ignora a retórica de Millet e entrega à Argentina uma tábua de salvação de 35 mil milhões de dólares. Na Argentina, foi relatado que o caos fora do Congresso à medida que o protesto anti-ônibus se torna violento Bolívia IACTE SKNTS ORTAIS NA DABENS INSTAS E ONLAR NASQUER GONDERDE. BILDIRIADINI GONRESSE CEDILIA MAIUSCLUINI, MILENINSON ELEILERINI GONRES DENGELEREC ARGENTINE 35 miliard ABD DOLAR DIER INDICANCE MEDIUS ATE. ARGENTINE, CONGREDIAN DA CAUS, ONI BUSCARTE PROTESTOLA RENIDETE DO NUMESI LIBIDIRIADI BOLIVIEN ENTICENDETE MILITÃO ARZUTANTE STELENHO EGENTRE E BISTORFEMANGEUS. BERISCHUTENZO FOLE GIGNORIERTE CHINA MILES RETORICUM DIGIBIT ARGENTINE EINI RETONGAS LENINI YOEVON 35 MILHARD DEN US DOLAR. IN ARGENTINE ENDURDE BERISCHUTETE, DAS DAS QUEIOS ALSERRA OBE DESCONGRESSES AUS ANTIÔNIBUS PROTESTINGE ALTUNS CHLANGUTE. 35. Nos Estados Unidos, os preços permaneceram estáveis em maio, quando a inflação atingiu o patamar e a Reserva Federal manteve as taxas inalteradas, prevê apenas um corte em 2024, apesar do progresso da inflação. Corte da taxa nas Filipinas provavelmente ocorrerá depois do FED, afirma o chefe financeiro. A taxa de desemprego da Austrália cai para 4% à medida que a economia cria 40 mil novos empregos. ABD, em Flasio, em Platoia, o Latino da Mesa, ainda Fiatlar, Sabit, Caldivê, Federal Reserve, em Flasio, Eler, Lemezini, Rameen, Oroar, Deitir, Medi, Sades, 2024, Tibir, Ingerin, Onegon, Ryor, Maliefe, Filipin, Lerde, Faiz, Nadir, Minim, Feden, Son, Rageo, Mezini, Mutemel, Udo, Nusso, Eledi. ECONOMI 40 mil e a Nieklerkei avustralianis islikioran por 104 e do Tuindem usa blebenda e presi em maio um veranderte. Dada inflatio em Platoia restiundi dai Federal Reserve dais em seno um veranderte lanstiundi trotes inflations fortes xritenurein e senkung in jar 2024 vorseti. Dada filipinis xin senkung do Ritinash der FED e der Folgen, sagt der Finanschef. Australiens Arbeids Losenkot 5 tchau F4%, Dada e Wirtes Schaft 40 mil e Arbeids Plants e Schaft 2024, ponto, ponto, 4% 40. Índice de preços ao consumidor da China de maio sobe por quatro meses consecutivos, o declínio do PPI diminui. A Índia precisará construir 100 milhões de casas nesta década em meio ao aumento da renda familiar e quase 90% dos funcionários indianos dizem que estão sofrendo. Mais de 40% estão tristes. De acordo com o relatório Gallup Workplace sinemês do Ketsi Fiat Index 4 AY Ustiu Ustiu Xudi, o maiúsculo contrem é fiedudar a Lior. Gallup Ieri Raporum Nagonghi, indisto anexcelen anelk gelirleri venerades e por 190 entlesalane sknt sectini, por 140 tanfaislas nenos gung ou do nu son limesin lebum iuda 100 milion evenait mesi geriquessa que xin nas verbrauxerpreis index fujur mais teigit viar monat infolge. PP e Rukgong verringer ticis. Indiemos indies enjar zantianjes estes teigender alçalt sem comem 100 milionem os erbauen und feste 90% der indischen arbeten em ergebeneen, da Sileiden, Uber 40% sinditraurig, we all's den Gallup Workplace reporter vorgete. 190% 40% O antigrupo da China investiu US$ 2,9 bilhões em pesquisa tecnológica no ano passado. Apple se torna a primeira marca global de US$ 1 trilhão, o valor da Nvidia triplica, diz o relatório. O seu danvidia, Ian Senuan, tem uma regra de reuniões ninguém a sós, para seus 55 subordinados diretos sinemês do Ket Sifiat indexe 4a yustustuxude, o maiúsculo contreme é fie do daralior. Gallup e Rukgong verringer Nos Estados Unidos, correspondências 401k, em pagamentos de empréstimos estudantes ganham posição na América Corporativa. Alegadamente, os funcionários jovens estão cada vez mais enfrentando dificuldades no trabalho, enquanto os trabalhadores mais velhos se saem melhor. No Canadá, os trabalhadores de EIG na Colúmbia Britânica recebem um salário mínimo de US$ 20,88 por hora. Sinem Antigrupo G100YL Tecnologia Aratramalarna 2,9 miliar dolar e Atremiapte. Apple, e LK 1 trilhão dolar que cura e Zéu Marcaldo, Nvidian Dier e o ccdilha maiúsculo katina ccdilha maiúsculo katê, Dior Rapor. Nvidia Celso Yensen 1, 55 do Rodan Raporu e Simbiri Birtou Plante Coral Coeduindemus etablerensis 401k, Ações mais ativas em 3 de junho de 2020. Japão, NTT, LAND, ONTSU, Hong Kong, Torre China, CCBC, ICBC, Reino Unido, Lloyds, Legal e General, Vodafone, Estados Unidos, NVIDIA, Apple, Tesla. Esta lista não é um conselho de investimento. ABD, ONRENSE CREDIZION DEMELERIN de 401k, ELEMELERI CURANÇAU AMERICA DAGUCEDILHA maiúsculo katinaor. BILDIRIDIINI GONRI, GENSALANLAR EERIND GEDEREC ZORLANRKEN, YAL SALANLAR DA ELE DURUNDA. Canadada, Britânia, Colômbia e Asnudaki GSC Salanlar Asat em US$ 20,88 dolar ONDENSEC, ACTIVIST ACT INVON 13, Juni 2024, DEPEN, NTT, LAND, ONTSU. Hong Kong, China Tower, CCBC, ICBC. GROSS BRITANIAN, Lloyds, Legal e General, Vodafone, USA, INVIDEIA, APPLE, TESLA. DEI DIZERLISCH AND JOUTIS SCHNICHT UNENION LAGEBERATUNG, 13-2024. 2.CCBC e ICBC. Ponto. 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 Mais uma gota no oceano da IA, DW Manga Black, este modelo faz ilustrações de retratos com linhas super ousadas, melhor em monocromático com instruções simples. Os pesos para este modelo estão disponíveis no formato SAFETENSORS 13 AZIRAN 2024 tem Tibarim em ACTIVIST CINETLADY, JAPONIA, NTT, LAND, ONTSU. Hong Kong, China Tower, CCBC, ICBC, NJUTERY, Lloyds, Legal e General, Vodafone. ABD, INVIDEIA, APPLE, TESLA, DULIST, BIRIAT, HONTAVICIN, EZID, EUDIR, NOCHEN, TROPIFEN, CAIOZEAN, SCHWARZUES, MANGA BLACK, DIZES MODEL, ERSTEUTE, CORTRANTE, LUSTRATIONEM, MITE, BESONDERS, CRANFTS, GINLINIEN, AMBESTEM, SCHWARZUES, MITE, ENFASHINEM, GABIAL, FORDERON GEN, JEWISH, CHEFJUR, DIZES MODEL, SINDEM, SAFETENSORS, TENSORS FORMAT e HONTRISH, DOIS PONTOS, DIW MANGA BLACK, PONTO, SAFETENSORS, ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA DA CISA, GOLPISTAS TELEFÔNICOS SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIOS DA CISA. CISA adiciona duas vulnerabilidades exploradas conhecidas ao catálogo para vulnerabilidade de uso após liberação do driver de kernel de GPU ERM Mali e vulnerabilidade de injeção de comando do sistema operacional PHPCGI. CISA lança seis comunicados de sistemas de controle industrial para Rockwell Automation Control Logics, Guard Logics e Contact Logics, AvevaPay WebAPay, AvevaPay A7 Framework Client, Entrado 911 Emergency Gateway, Software de Monitoramento Online Schneider Elétrica APC Easy UPS, Atualização A, Microdicom de Conviewer. Microsoft lança atualizações de segurança de junho de 2024 e Fortinet lança atualizações de segurança para Fortius. AIOK ANOS 1 NABIR DALADA, CIA BEAS MANGA BLOW, BUMODEL SUPERCAUN CIS GEPORTRICIS IN LIRIA PAR, BASIT STELERLITECA RINCLIOLAR AQUIEM ELIZIDIR, BUMODEL E SINHARRO CLARSA FETENSORS FORMATINDA MEV CUTUR, CISA E SIBER CISCHERRITZUANUN GENUNDIN WASE, TELEPHON BETRUGER, GERGEBEN, CISCHAUS, CISA MITARBETERAUS, CISA FUGUT, DEM CATALOGIS, WEBECANATIOUS, GENUTIS, CHOCH STELIN, FJUR DAIUS, AFTERFRI, CHOCH STELIN, GPU, QUER NEUTRE, IBERVON, ERM, MALIUND, DAI, CHOCH STELIN, PHPCG, IOS, COMMAND, INJECTIONS, O, CISA VERON, FEMP, LIST, CHOCH STELIN, PHELIN, GENSO, INDUSTRY, LENS, TEUER, UNG, SYSTEM, EFJUR, ROCK, UEL, AUTOMATION, CONTROL, LOGICS, GUARD, LOGICS, UND, CONTACT, LOGICS, AVEVAPY, WEBAPY, AVEVAPY, AVEVAPY, E7, FRAN, NEUORC, CLIENTE, ENTRADO 911, EMERGENCY, GATEWAY, Schneider Electric, APC, EASY, O, PS, ONLINE, MONITORING, SOFTWARE, UPDATE, A, MICRO, DICON, DICON, VIEWARE, MICROSOFT, VERON, FEMP, LIST, CHE, RIT, SUPIDATES, FJUR, JUNI, 2024, UND, FORTINET, VERON, FEMP, LIST, CHE, RIT, SUPIDATES, FJUR, FORTILS, SISA, 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 ARM, MALI, GPU, Kernel, Driver, PHPC, GOS, SISA, ROCK, UEL, AUTOMATION, CONTROL, LOGICS, GUARD, LOGICS, COMPACT, LOGICS, AVEVA, PAY, WEB, APY, AVEVA, PAY, A7, FRAN, MEUORC, CLIENTE, ENTRADO 911, EMERGENCY, GATEWAY, Schneider, ELÉTRIKA, APC, EASY, O, PS, MICRO, DICON, DICON, MICROSOFT, 2024, FORTINET, FORTILS, OS JOGOS MAIS QUENTES DO STEAM, JOGOS GLOBAIS MAIS VENDIDOS E MAIS JOGADOS NO STEAM, DOS 100 PRINCIPAIS PRODUTOS POR RECEITA DE TERÇA, 4 DE JUNHO DE 2024, TERÇA, 11 DE JUNHO DE 2024, MITO NEGRO, WUKONG, DESTINO 2, CONTER STRIK 2, ELDEN RING, DESTINO 2, A FORMA FINAL, CAMERA CORPORAL, SIZA, ANSIBERGO, VELICU, YARLAR, VETA, VECIA, ELEIDI, SIZA, SALAM, LARIN, TACLIT, EDEN, TELEFONDO, LANDR, CLAR, SIZA, ARM, MALI, GPU, SIKIR, DECIS, JURU, KJUSU, KULAM, SON, RECER, BEST, BRACMA, A CEDILHA, MAISCLU, VPH, PCEG, ELETIN, SISTEMI, COMUT, INJECCIONU, A CEDILHA, MAISCLU, E SINCATALOABLINEN, KISTS, MARIDLEN, A CEDILHA, MAISCLU, ECLIOR, SIZA, ROCKWELL, AUTOMATION, CONTROL, LOGICS, GUARD, LOGICS, VCONTACT, LOGICS, AVEVAPY, WEBAPY, AVEVAPY, A7FRAME, ORCESTIN, SIZE, ENTRADO 911, SILDRUM, OGCID, SHNIDAR, ELETRICA, APCIS, UPS, SEVREM, SISLEM, EASUM, GUNCELEMIA, MICRODICON, DICON, DICON, GORUNTULEM, SIZE, SINALTE, INDUSTRIAL, CONTROL, SISTEMITA, VCIA, EZIA, INLAD, MICROSOFT, AZERAN, 2024, GOVEMLIC, GUNCELEMELERINI, VFORTINET, FORTUS, EZIN, GOVEMLIC, GUNCELEMELERINI, INLAD, DA EZ, SES, TEMS, PIELE, VONS, TEAM, WELTU, EIT, MESTI, VERCALF, TUN, GUMESTI, ESPIELE, AUF, TEAM, AUS DEM TOP 100 PRODUCTS, ENTRADO, SETIS, JURDE, 4, JUNI 2024, DE, 11, JUNI 2024, SHARZER MITOS, WUKONG, CHICSAL 2, CONTER STRIK 2, ELDEN RING, DESTINY 2, DA INDIGULTIGE FORM, BODICAM, STEAM, STEAM, 104, 2024, 11, 2024, 2, 2, ponto, 2, ponto, APPLE APP STORE PARA IPHONE, JOGOS MAIS PAGOS, DE 13 JUNHO DE 2024, MINECRAFT, ATENÇÃO, FREZERIA DO PAPAI PARA VIAGEM, TRAÇO DE GEOMETRIA, BLONS, TD6, STEAM, INSE, CEDILHA MAIUSCULO, OKA, SATÃO, EUM LAR, STEAM, DUNIA, SAP, INSE, CEDILHA MAIUSCULO, OKA, SATÃO, VIA, INSE, CEDILHA MAIUSCULO, OKA, ENA, NÃO, EUM LAR, GELIR, GON RIN, SEM RUNDEN, SAL, 4 AZERÃO, 2024, SAL, 11 AZERÃO, 2024, BLACKMIT, WOKONG, DESTINY 2, CONTER STRIK 2, ELDEN RING, DESTINY 2, DE FINAL SHAPE, BODICAM, APPLE, 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 FUJUR, IPHONE, TOP, COSTEMP, FLESH, TIGES, PIELE, VON, 13 DE JUNHO DE 2024, MINECRAFT, COPE, FIOSCH, PAPAS, FREZERIA, TOGOL, GEOMETRIA E DAS, BLONS, TD6, APPLE, IPHONE, 13, 2024, .disclamação, 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 .disclamação. .disclamação, 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 .disclamação Geometry Das, Blons TD6, Top Besalt Android Spiegel e Ben Google Play US, Fjordem 13, Juni 2024, Minecraft, Geometry Das, Stardew Valley, Blons TD6, Magiforce Xung 2, Verde Anen, Unzuster Ben, Tont Den Turma, Android Google Play US 13 2024, ponto, ponto, Blons TD6, 2, ponto. Os mais vendidos da Nintendo S Digital, de 13 Junho de 2024, Paper Mario Trademark, A Porta dos Mil Anos, Legado de Hogwarts, Edição Especial Cozida Demais, Vale das Estrelas, Minecraft, A Última Fogueira, Super Mario Odyssey Trademark, Animal Crossing Trademark, Novos Horizontes, Chamado de Juarez, Pistoleiro, Google Play Abedin, C cedilha maiúsculo, Oca, Asatlan Android, Unlar, 13 As, 2024 e Sim, Minecraft, Geometry Das, Stardew Valley, Blons TD6, Magic Resort 2 e Arun Todai, Slidespeer, Nintendo S Digital Best Seller, VON 13 de junho de 2024, Paper Mario Trademark, Da Stauzins de Jorn Rigic, Das Stauzins de Jean Rigicitor, Ogwarts Vermanchotines, Overcoat de Sonderhaus Gab, Stardew Valley, Minecraft, Das Let's Stilager Feuer, Super Mario Odyssey Trademark, Animal Crossing Trademark, Neum Horizonte, RUF von Juarez Gumslinger, 13 2024, Paper Mario Trademark, . 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 .mod Brent, Animal Crossing e Trademark. Da lista dos 10 melhores globais da Netflix de 3 a 9 de junho de 2024. Top Listas Semanais da TV Mais Assistida em Inglês Eric, Série Limitada Jake Gall, Temporada 1 Bridgeton, Temporada 3 Dancing for the Devil D7M TikTok Cult, Temporada 1 Sweet Toad, temporada 3. Top listas semanais da TV Mais Vista, fora do inglês, aumentando vozes. Temporada 1, Hierarquia, Série Limitada, A Família Típica, Série Limitada, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Arco de Treinamento a Cira 3HZRAN 9HZRAN 2024 Tarileri Arosindaki Netflix Global Top 10 Listas em Den, Nagelice em Cedilha Maiúsculo Ocais Lenin TV de Zilirinin Aftokin Inleri, Eric, S.N.R.L. Série, Jake Gal, 1, Cezon, Bridgerton, 3, Cezon, Dancing for the Devil, D7M TikTok Cult, 1, Cezon, Sweet Toad, 3, Cezon, Nagelice ou Mayan em Cedilha Maiúsculo Ocais Lenin TV de Zilirinin Aftokin Inleri, Aftokin Inleri, Rising Voices, 1, Cezon, Iirari, S.N.R.L. Série, The Atypical Family, S.N.R.L. Série, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Asira Training Arc, Nintendo ABD Digital em Cedilha Maiúsculo Ocais Satan Lar, 13 As, 2024 Tem Tibarém, Paper Mario Trademarque, The Tozan de Hirdor, Hogwarts Legacy, Overcooked Special Edition, Stardew Valley, Minecraft, The Last Camp Fury, Super Mario Odyssey Trademarque, Animal Crossing Trademarque, New Horizons, Call of Juarez, Gunslinger, Aos der Netflix Global Top 10 list vão 3, Juni 9, Juni 2024 One shine Tr котораяán in Cedilha Maiúsculo Ocais Lenin TV de Zilirinin Aftokin In zijn De Oculpt Smackdown In的人 V milART Da lista dos 10 melhores globais da Netflix De 3 a 9 de junho de 2024 Lista semanal dos filmes mais vistos Em inglês, Assassino de Aluguel Atlas, Idade do Gelo, Rota de Colisão Idade do Gelo, Amanhecer dos Dinossauros Luar, Mãe da Noiva, Cante 2 Lista semanal dos filmes mais vistos Não ingleses, Sob Paris Godzilla-1, Cores do Mal Vermelho, Bakiama X, Kengan Assura O preço da herança de Nona 3 H-AZ-R-A-N-9 H-AZ-R-A-N-2024 Tariliria Rosnida Netflix Global Top 10 Listes em DEM Em C cedilha maiúsculo Oca-Islenen-Femelerin-Aftalquilistese Nagilice, Hitman, Atlas, Busdevri Sarp-Marrotas, Busdevri Dinosorla-Renafa, Eve, Gelinin-Anese ARK-SON-L2 Em C cedilha maiúsculo Oca-Islenen-Femelerin-Aftalquilistese Nagilice ou Mayan Under Paris Godzilla Minuswan Colors of Evil Red Bakiama V.S. Kenggan Assura The Price of Nonas e Eritance Aos der Netflix Global Top 10 List von 3 Juni 9 Juni 2024 Wonshinplish List Dermest GZN em Filme Awef English Killer Atlas Ex-Zate Colise Oscars Aisagi Dawn of the Dinosaurs Haim Muter der Braut Singe 2 Wonshinplish List Der Mest GZN em Filme Nishin List Unter Paris Godzilla Minusens Farben des Bonsen Roti Bakayama Jijen Kenggan Assura Der Preis Von Nonas Erb Netflix 1039-2024 Ponto 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 Dois Ponto 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 Melhores músicas semanais do Spotify em todo o mundo, de sexta-feira, 31 de maio a quinta-feira, 6 de junho de 2024, Expresso, Sabrina Carpenter, Oudini, Eminem, Pássaros da Mesma Pena, Billie Eilish, Bebê de um Milhão de Dólares, Tommy Richman, Almoço, Billie Eilish, Somente Gata, Flui Menor, Chris MJ, Eu Tive Alguma Ajuda, com Morgan Além, Post Malone, Morgan Além, Diferente de Nós, Kendrick Lamar, Spotify Aftalken e Erclar Global, 31 de maio a 06 a 0 per embe 2024, Tarileri Arasnada, Expresso, Sabrina Carpenter, Oudini, Eminem, Bardi Zofia Feater, Billie Eilish, MLYON Dolarlic B.E.B.E.K., Tommy Richman, L.U.N.C.H., Billie Eilish, Sadesse Gata, Flui Menor, Chris MJ, e Red Somme Help Feature em Morgan Além, Post Malone, Morgan Além, Not Like Us, Kendrick Lamar, Spotify e Eclitop Songs Global, Von Freitag, 31, Mai, Donnerstag, 06, Juni 2024, Expresso, Sabrina Carpenter, Oudini, Eminem, V.O.M.I.S.C.L.G.L.E.N.R.F.E.D.E.R., Billie Eilish, Million Dollar Baby, Tommy Richman, Mitagessen, Billie Eilish, Nurgata, Flui Menor, Chris MJ, e Red Somme Help Feature em Morgan Além, Post Malone, Morgan Além, Nishu e Weir, Kendrick Lamar, 3106-2024. . . . . . . . Flui menor crise em MJ, ponto, ponto. Principais sucessos no Apple Music 13 junho de 2024, por favor, por favor, por favor, Sabrina Carpenter, diferente de nós, Kendrick Lamar, eu tive alguma ajuda feature em Morgan Alley, Post Malone, uma música de bar, embragado, sabosei, expresso, Sabrina Carpenter, bebê de um milhão de dólares, Tommy Richman. Céus Rosa, Zach Bryan, Pássaros da Mesma Pena, Billy Eilish, Apple Music 13 As, 2024 Tiense Cedilha Maiúsculo Ocadim Lineller, please, 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 Sabrina Carpenter, Not Like Us, Kendrick Lamar, e Red Somme Help Feature em Morgan Alley, Post Malone, a bar, song, tipsy, sabosei, expresso, Sabrina Carpenter, mlyon, dolar, leque, bebê de um milhão de dólares, Tommy Richman, Pinkies Kiss, Zach Bryan, Bardi Zofia Feater, Billy Eilish, top hits a UF Apple Music 13 junho de 2024, beat, 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 sabrina Carpenter, nishu e uir, Kendrick Lamar, e Red Somme Help Feature em Morgan Alley, Post Malone, Eim Barlid, tipsy, sabosei, expresso, Sabrina Carpenter, mlyon, dolar, baby, Tommy Richman, Pinkies Kiss, Zach Bryan, V.O. maiúsculo com pila G.L. Enerfeder, Billy Eilish, Apple Music 13 2024, ponto, 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 ponto. Sucesso número 1 e muito mais, paradas musicais do YouTube, principais músicas globais de 31 de maio a 6 de junho de 2024. Oudini, Eminem, Apenas Gata, Flui Menor e Cris MJ, Sozequi, Sreia Gossau, Expresso, Sabrina Carpenter, Coisas Lindas, Ben Sembun, SHESH, Bobby Monster, Supernova, Aespa, Pedro, Jashomi, Agatino Romero e Rafaela Carra, Magnético, Elite 1 numaral Hit V da Afazlas, YouTube Musics, YouTube Music 2019. Jundimer, YouTube MusicCharts, GlobalTopSongsVon31, Mabis6, Juni2024, Oudini, Eminem, Nurgata, Floy Menor e Crisemj, Soseki, Sreia Gossau, Expresso, Sabrina Carpenter, Shone Dinge, Bensembun, Mayne Guti, Babi Monster, Supernova, Aespa, Pedro, Jashomi Agatino Romero e Rafaela Carra, Magnetist, Elite, 1, YouTube, 316-2024. . 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